O que eu entendo que eu sempre fui de frente Não sou melhor que tu, mas eu sou todo no meu momento Joda Production Zyre News O Bloco Ertanite Só quero que entendam que eu sempre fui de frente Não sou melhor que tu, mas eu sou todo no meu momento E sei que sou humano, não agrada toda gente Se eu não fugisse logo, eu ia cumprir inocente Só quero que entendam que eu sempre fui de frente Não sou melhor que tu, mas eu sou todo no meu momento E sei que sou humano, não agrada toda gente Se eu não fugisse logo, eu ia cumprir inocente Pausado na janela, olhando estrelas cadendo Numa batalha de trap, eu entro com garro e com dente Eu estou fazendo drape pra gastar na aguardente Antes do ensino neque, eu tenho brilho nos meus dentes Eu nunca fui tritão, meu niga, eu tenho tridente Antim não tinha nada, hoje eu tenho meus clientes Descobri o meu talento, minha mamata sorridente Só quero que entendam que eu sempre fui diferente Não sou melhor que tu, mas eu só tô no meu momento E sei que sou humano, não agrado a toda gente Se eu não fugisse logo, eu ia cumprir inocente A minha web de leve, sabe que não dá pra ficar sempre dentro da prancha Eu pude descer rap tipo urso, mas a distância sempre é muito chato e pra macha Veio do senhor, eu estou no topo, quero é minar na mamasa, tô no plano Mamasa, busca ele, bato do niga, da web na nasa E dá-me conflito o dinheiro com a nasa, porque sou muito fai Só quero que entendam que eu sempre fui diferente Não sou melhor que tu, mas eu só tô no meu momento E sei que sou humano, não agrado a toda gente Se eu não fugisse logo, eu ia cumprir inocente Só quero que entendam que eu sempre fui diferente Não sou melhor que tu, mas eu só tô no meu momento E sei que sou humano, não agrado a toda gente Se eu não fugisse logo, eu ia cumprir inocente Yeah, 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 let's go So been a go, yeah Yeah, 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 let's go